Numa noite tão fria e escura Eu te encontrei Vendo em teu rosto a tristeza Pra ti eu falei Volte-os mulher e a casa ainda é tua Deixo o cassino e a bebida E o nome da rua Todas as noites que passa Vejo entre as vidraça Teus dedos tremendo De pegar o copo Tão cheio de uísque Que vai enchendo Com os ricaços na mesa Dentro do cassino Ela vai cumprindo o que está merecendo Ela chorando e implorando Comigo abraçou Vi em teu rosto O rujo batom que já descorou Teus lábios brancos E o rosto descorado Lembrei do passado Me trouxe de rancor Ela chorando e implorando Junto a meus pés Mas eu não queria mais perdoar Aquela mulher Por ver no teu rosto A marca assassina Vi que era latina Assim como outra qualquer O peito sentido é doendo Ela eu deixei Sem dizer a ela mais nada Pra casa eu voltei Rasguei nosso retrato Em cima da mesa E abracei meus filhinhos Que é minha riqueza Chores mulher na bebida Que vais bebendo De pouco a pouco chorando Ela vai morrendo A ferida em seu peito Marcou teu destino Bebendo e sorrindo Um copo de veneno